Agora, dentro da revista Contigo dessa semana, tem um famoso praticando um esporte que virou a grande sensação. Aqui, ó, Marcelo Cerrado, aos 45 anos, praticando stand-up paddle. O stand-up paddle virou moda entre os famosos e o manhã maior não poderia ficar de fora. A repórter Ana Paula Abrão foi acompanhar uma aula. Que legal, vamos ver. Agora é a vez do stand-up paddle. A nova tendência mundial quando o assunto é surf. O nome parece complicado, mas nada mais é do que o surf de pé com pá, ou melhor, com remo. Um esporte que requer equilíbrio e um pouco de habilidade. Diz a lenda que os antigos, na Polinésia, antes de surfar deitados, já tinham a prática de sair para o mar remando. A moda pegou no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o esporte se popularizou. Vários famosos se arriscam com a nova mania. Marcelo Cerrado parece ser especialista nisso. Sozinho mesmo, ele pratica várias vezes por semana nas praias cariocas. As atrizes Suzana Weber e Isis Valverde também mostram entrosamento com a prancha e o remo. De chapéu e camiseta de manga comprida, protegida do sol, Fernanda Torres também é outra que aderiu ao esporte. A atriz Cristine Fernandes vacilou e estava lá o paparazzi para registrar quando ela desequilibrou e caiu dentro d'água. Eles se esforçam, alguns erram, outros acertam, mas todos se divertem. E qual será o segredo do sucesso desse esporte, que virou febre entre os famosos, hein? Decidimos tirar a prova e colocar uma novata para sentir na pele essa emoção. Raia Olímpica da USP. O nome dela é Débora Albuquerque. Ela tem 26 anos, dá só uma olhada no corpão dela. Ela pratica vários esportes, inclusive o surf. Você está em vantagem já, né Débora? Estou em vantagem. Eu venho de uma família de surfistas, né? Minha mãe surfa super bem, então já vem de berço. Mas já praticou o remo? Não, é a primeira vez. Gente, eu estou até com medo aqui, né? Vai que eu caia, né? Que aconteça alguma coisa, mas vamos tentar, né? Já ouviu falar desse stand-up paddle? Já ouvi falar, mas nunca me arrisquei. Vamos tentar, né? Sempre tem a primeira vez, né? Sempre tem, aqui hoje com vocês. O professor, especialista no assunto, diz que o esporte é capaz de trabalhar todas as partes do corpo. Define a musculatura, melhora a postura e coordenação motora, além de ser uma ótima terapia para a mente. Quer mais? Quantas calorias dá para perder no stand-up paddle? Em média, 500 calorias em mais ou menos uma hora, dependendo do teu ritmo e da tua frequência. 500 calorias, bastante, né? É bastante. Uma vez que é um esporte que não tem impacto, não lesiona tornozeiro, não lesiona joelho. Então é um negócio bem bacana, bem agradável. Não há restrições para a prática do esporte. E segundo o professor, qualquer pessoa está apta a aprender. E dá para aprender assim rápido? Garanto que sim. Rapidinho? Muito rápido. Ih, Débora, você não tem muita saída. Eu tenho, né? Vamos cair na água, então, para aprender. Já para a água. Já para a água, bora. O professor começa regulando o remo para a altura da atriz. Você com o braço estendido, punho cerrado, ele tem que bater aqui na altura do teu punho. Então ele vai ficar um remo confortável para você, não vai te dar problema nenhum de coluna, nem fadiga muscular. Tá ok? Ajustes ok. Agora, a aula é em cima da prancha. Então, basicamente, você vai entrar nessa entrada de quatro apoios na água, o remo sempre atravessado, que ele funciona como estabilizador. Você se sentiu confortável? Um pé de cada vez. Levantou ainda com as mãos apoiadas. Sentiu firmeza? Levantou. Estando em pé, o remo na água. Ele sempre funciona como uma bengala para você em cima da prancha. A entrada do remo, os dois braços estendidos, segurando aqui no remo, a remada funciona da frente da prancha até a lateral do seu corpo. Só isso. Daqui para cá. Os braços sempre estendidos. A pegada no remo, largura do teu ombro. Se você pegar muito aberto, você fica sem alavanca. E se pegar muito fechadinho, você fica sem força. Então, largura do teu ombro. Ok? Ok. Seguindo as orientações do instrutor, apoiada, ela começa a remar. E em questão de minutos, já se equilibra na prancha. Domínio com os pés. Habilidade com as mãos. Aos poucos, o remo deixa de ser um bicho papão. E Débora desliza fácil, fácil. E não é que ela entende mesmo do assunto? Autoconfiança pura. Até o professor reconhece a desenvoltura da aluna, que não se inibe com a chegada de outros praticantes. E só depois de 35 minutos, o vacilo. E quase que ela vai, hein? Mas a atriz resiste. E ainda se arrisca na manobra. O professor aproveita a deixa e batiza a novata. Na verdade, era o que ela queria. A diversão está garantida para os dois. Hora de voltar para a terra firme. Qual é a nota, então, da nossa atriz Débora Albuquerque como surfista remadora? Eu queria 10 para ela, porque eu vou te falar, deu trabalho para jogar ela na água, viu? É uma boa, então. Ela tem bastante base do surf, né? Então, ajudou bastante ela no desempenho. Tá aí, Débora. Gostou? Gostei, adorei. Obrigada, pessoal da RedeTV. Obrigada, Regina. Adorei estar aqui com vocês. O professor é maravilhoso. A gente tem que contar também que o professor me ajudou muito. Me ensinou muita técnica de remada. Técnica de surf eu já tinha, mas técnica de remada eu nunca havia feito. Então, é graças ao Betão aqui, o nosso professor, né? Foi até batizada, né, professor? Foi batizada nas águas da raia. Quem é batizado aqui, com certeza, volta. Aê! Eu vou voltar, hein? Quero você junto comigo. Vamos praticar nós duas aqui, tá? Vamos lá. Beijo, Rê! Obrigada você, Débora. Obrigada o professor Betão também. Mas na próxima vez, eu acho que a Ana Paula Abrão tem que fazer uma aula também, né? Tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Os famosos estão praticando, ó, o Marcelo Cerrado, tá todo mundo nessa onda, né? Pois é, deve ser gostoso. Deve ser bom. Você viu várias quedas, mas... É, divertido. E aí, eu acho que... E aí, eu acho que vocês estão missing as mentiras.